A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, estamos começando aqui, tá? Com a ajuda do Papai do Céu, o curso gratuito de rosas, tá? Nesse curso você vai aprender a pintar rosas mais fáceis até rosas mais complexas um pouco, tá? Com mais pétalas, com mais carpada, tá bom? Bom, essa rosa aqui é da minha apostila de rosas, de uma apostila que eu lancei para o curso. Não é obrigado adquirir a apostila para participar do curso. As aulas vai estar aí para vocês, para quem quiser assistir. Mas quem quiser acompanhar com material que está lindo e vem também marcado a sombra, tá certo? Eu vou deixar aqui um zap para você chamar, que é o zap exclusivo de apostilas, ó. Deixa eu puxar mais para cá para vocês verem bem e vamos lá com a ajuda de Deus para a nossa aula. Acho que dá para ver bem aí, né? Vamos lá, ó. Deixa eu só mostrar aqui rapidão para a gente começar a nossa aula. A gente vai pintar essa aqui, essa belezura, tá? Vamos pintar essa rosa grande, ó. Ela vem desse tamanho, tá? Vai por e-mail ou pelo zap em pdf. Ó, tem essa belezura também. Tá vendo? Ela já é uma rosa mais diferente também. Toda marcadinha a sombra. Tem essa aurelinha aqui que eu vou ensinar para vocês. A boca que vocês têm muita dificuldade nesse tipo de boca de rosas. Então, a gente vai trabalhar tudo isso nesse cursinho gratuito para vocês, ó. Essa profundidade aqui, ó, do pé da rosa. Eu vou estar trabalhando tudo isso com vocês, ó. Tá? Estou mostrando aqui, ó. Tem essa mais simples, porém cheia de pétala em volta. É bem mais fácil. Não tem como errar, gente. Uma rosa dessa. Vocês vão ver que vocês vão aprender muito. Tem essa aqui que já são duas rosas. É muita rosa, gente. Essa postila é muita rosa. E a gente vai estar, né, o curso todo aqui trabalhando com ela, ó. Tem esse tipo que vem, esse beiralzinho também aqui no meio. Com botão, né, que ela tem botão. Essa que já vem esse tipo de pétala aqui, ó. Essas duas camadas de pétalas. Esse outro modelo, ó, com esse tipo de boca também parecida com aquela primeiro. E cheia de pétala em volta, que tá linda. E ainda tem essa aqui, que vai ser a última aula. Rosa com botão. Porém, uma rosa com outro tipo de corte. Tá vendo? E aí, ganha. Comprando a postila, você ainda ganha esses dois de girassol. Tá? Que vai junto dessa postila em PDF. Tá, gente? Essa postila é em PDF, já no tamanho real. Que é a postila que a gente vai estar trabalhando aqui no curso. Tá certo? Já vamos pra aula com a ajuda de Deus. Ó. Primeira coisa. Não é? Ela é essa aqui. Só mostrando aí pro pessoal que tá acompanhando com a postila. Ela é essa aqui. Tá? Aula 1. Vou até botar aqui. Aula. Aula. 1. Tá bom? Pode ver aí no vídeo. Que tá também marcado. Aula 1. Tá certo? Serão 8 aulas grátis aqui. Amanhã tem aula também. Então fica ligadinho. Você que tem dúvida em rosas. Todo dia, gente. Às 18 horas. Tá? Mas fica gravado, pessoal. Fica gravado. Não tem como você perder. Vamos lá. Ó, gente. Eu não vou me preocupar aqui com esse sumado. Nessa primeira aula. Não vamos se preocupar aqui com esse sumado em volta. Tá? Eu vou ensinar aqui uma folha mais simples. E a gente vai focar, né? Nós vamos focar na rosa. Nessa primeira aula. Combinado? Pra que vocês tirem as dúvidas. Então vamos lá. Ó. Vou pegar aqui um pincel. Eu compro o pincel, gente. Ó. Esse aqui é da Castelo, gente. Vocês podem ver que ele já veio. Essa série é 545 da Castelo. Tá? Esse é o número 16. Eu já compro ele assim, ó. Lixado. Tá vendo que ele não é... Ó. Tá vendo que ele já é lixado de um lado. Lixado do outro. Eu compro ele assim. Tá? Porque ajuda muito. Eu vou pegar aqui, ó. Verde... Fazer uma folhinha simples. Com dois tons de verde. Verde pinheiro. E verde kiwi. Né? Aquela combinação... Uma combinação muito boa de verde, ó. Venho aqui. Abro aqui no meio. Ó. Esse tecido é o percal. E pode também deixar aí a dúvida de vocês. Tá? O cursinho é gratuito aí para vocês. Eu prometi a vocês o curso de rosas. E tá aí o curso para vocês, gente. Ó. Tinta na ponta. E eu volto aqui do outro lado. Tá? Ó. A gente volta. E joga para baixo. Compartilha nos grupos de pintura, gente. Tá? Que ajuda que outras pessoas peguem esse curso de rosa. Que é o pessoal mais pé de rosa, gente. Tá? E agora, gente, eu vou pegar o kiwi para fazer, ó. Deixa eu mostrar aqui. Para fazer esse degradê. Ó, gente. O zap tá aqui. Eu botei para quem quiser a postila do curso. Tá? Desse cursinho de rosa. Não é obrigado. Lembrando, gente. Não é obrigado adquirir. Quem quiser comprar, tá? Não, também não é as aulas. Qualquer pessoa pode assistir. Tá? Como vocês estão vendo aí. Tá? Não é só se comprar aqui e assistir para o seu. Não. Comigo não tem isso. A página é de vocês. Compra quem pode e quem quer. Ó. E eu venho aqui com esse verde, gente. Eu venho preencher o meio dela, ó. Tinta na ponta. Eu preencho o meio dessa folhinha. Jogando aqui em vírgulas, ó. Tá vendo? E volto aqui. Tinta na ponta. Eu volto aqui, ó. Jogo. Completando aqui, ó. A minha folhinha. Uma folhinha bem verdinha. Com dois tons de verde. O mesmo você faz as demais folhas. Como eu disse nessa primeira aula. São oito aulas nesse mini curso de rosa. Mini curso não, né? Um curso completo. Vocês vão focar bem na rosa, tá? E já vamos lá, gente. Primeira coisa, pessoal. Chegou da ponta da primeira, do copo. Ponta do copo. Para baixo. Vamos eliminar essas folhas, ó. Da ponta para baixo. Vamos eliminar essas pétalas, ok? Então eu pego aqui um pincel. Qualquer pincel. E já vou preencher. Eu vou pintar ela com pitaia. Se eu vou pintar uma rosa de pitaia. Eu já tenho de ter na minha cabeça. Que eu tenho de ter uma cor para sombra. Que aí eu posso usar uva. Que é mais escura, ó. Eu posso usar ou uva ou berinjela. Tá certo? E eu posso ir. E eu tenho de ter uma mais clarinha. Para a luz. Olha que combinação, ó. Meio, que é a base que a gente vai preencher. Sombra e a luz. A luz eu vou usar o rosa candy. Tá bom? Pitaia, rosa candy. E aqui pode ser berinjela ou uva. Tá bom? Gente, eu estou, assim. O vídeo vai ficar um pouquinho demorado. Vocês não me levam mal. Porque como é um cursinho, né? Então eu tenho de estar explicando cada detalhe. Tá? Espero que vocês não levam mal. Porque às vezes as pessoas gostam de vídeo bem mais rápido. Aquilo rápido. Aqui não. Como vai ser um curso, né? Eu tenho de estar explicando cada detalhezinho para vocês. Tá bom? Ó, preencho. Preenche normal. Amém, Ondalice. Deus te abençoe, filha. Muito obrigado pelas orações, tá? E todos aí que estão acompanhando essas aulas abençoadas. Ó. Pré-enche. Pré-enche, tá vendo? Ó. Preencho bem. Certifico que não tem, né? Nada sem preencher. Pronto. Depois disso, pessoal, vai o quê? Sombra e luz. Eu vou pegar um pincel número 12. E aí eu vou... Sombra, que é no pé da pétala, por baixo da linha, ó. Como mostra aqui na apostila, ó. Tá vendo? Essa parte que tá marcada aí. Quem adquiriu o material da aula? Essa parte que tá marcadinha embaixo é a sombra. Tá? E eu vou mostrar aqui na prática para vocês entenderem. O rosa candy. Gente, quem não tiver o rosa... Esse rosa candy. O que é que você faz? Pega o pitaya e mistura com branco, né? Até ele ficar mais clarinho, tá? Usa uma quantidade de pitaya para duas quantidades de branco. Tá bom? E aí você vai obter um tom ótimo para clarear a sua rosa. Ó. Tinta na ponta. Eu venho... Embaixo... Do pezinho do copo, né? Que é o pé da pétala. E sempre eu pego aqui, gente. Por baixo... Por baixo... Eu pego aqui um pedaço dessa pétala. Ó. E aí eu essumo. Eu venho aqui, ó. Tirando o excesso. Limpando. Entenderam? Para que a sombra fique unida com a cor. Não é outra tinta. É como se fosse a sombra dessa tinta pitaya. Vocês entenderam? Ó. O pessoal comprou. Gostaram muito da apostila. Tá linda, né, gente? Agora vamos praticar aqui comigo. E quem não comprou, gente. Quem quiser, é R$10,00 apenas. Só chamar aí no zap. Ó. Venho aqui. E aí eu vou... Exumar. Tá vendo? E essa aqui, gente, da pétala, ó. Por baixo da linha, gente. Presta atenção, ó. Tinta na ponta. Na ponta, ó. Você vem por baixo da linha. Por baixo da linha dessa pétala. E aí você, mais uma vez, volta tirando aqui o excesso. Entenderam? Porque vai deixar baixo. Vai dar aquela profundidade. Entenderam? Já fecham aqui a sombra. E agora vamos clarear essas três pétalas. Pra quem tá chegando agora, gente. É a primeira aula do curso gratuito de rosas. Tá certo? Eu vou dar um curso, ministrar aqui. E no meu canal no YouTube, Pintando com Alegria. Quem perder a aula aqui, pode assistir lá no canal Pintando com Alegria. Um curso completo aqui de rosas. Tá? Para vocês. Tá bom? Totalmente gratuito. Ó, peguei aqui a luz, que é o rosa candy. Ou pode misturar o pitaia com o branco. Tinta na ponta, ó. Na ponta. Pincel número 12. Eu venho já, ó. Já vou envergando, ó. Tinta na ponta. Puxei o pé da pétala. E aí eu pego esse excesso, ó. Do lado. O excesso é o que fica do lado de dentro. E aqui eu venho, ó. Vou varrendo. Virando a voltinha, ó. Ó, varrendo e dançando o pincel, ó. Varrendo e dançando. Varrendo e dançando. Ok? Vamos aqui. Tinta na ponta. Eu viro aqui a volta. Viro a volta que tem na pétala, ó. Viro a volta. E aí eu venho até o pé, ó. Cuidado. Para você não emendar um pé com outro pé. Tá bom? E aí, gente. Vamos pegar esse excesso que sobra. É o que vai dar essa boniteza na nossa belezura. Então eu pego aqui, ó. E venho dançando, ó. Tinta na ponta. Pego esse excesso que sobrou dentro. E venho dançando. Ó. Olha aí. Duas pétalas. Pode ser qualquer cor, tá, gente? Você tem de ter três cores, né? Aqui vamos pintar diversas cores. Você pode fazer rosa, né? Só que tem de ter a base, que é a cor que você vai preencher. Uma cor mais escura e uma luz, que é uma cor mais clara, né? Para fazer a luz. Tá certo? Ó. Olha lá. Tá vendo? Fizemos aí, gente. E vamos continuar preenchendo a base. Obrigado, gente. Deus abençoe. Vocês vão amar esse cursinho, gente. Quem não adquiriu, gente, também quiser aí, né? Tá comprando aí a apostila do curso. Todas as aulas, gente. É da apostila desse curso de rosas. Hoje é 20 do sete, ó. Essa é a primeira aula. Essa belezura de rosas. Você tem de chamar nesse zap aqui, ó. Ó o DDD de Alagoas. E aí o número, tá bom? E aí você vai... Vai ajudar bastante. A apostila ajuda muito, gente. Quem comprou aí sabe que ela ajuda muito. Vamos lá. Vamos continuar. Ó. Agora eu vou pegar essa parte aqui de cima da boca. Venho aqui, gente, ó. Só venho preenchendo. Vou pegar essa parte aqui. Deixa só o copo de baixo. Eu tô usando pitaya para preencher, tá? Para a sombra pode ser o uva. Certo? O pitaya também. Quem não tiver o pitaya pode ser o fusca, gente. Então pode ser o próprio uva. Tá certo? Pode ser o uva também. Vai ficar lindo. O uva com berinjela combina muito. Até o rosa ciclame, também é bonito. O carmim, vermelho carmim. Qualquer cor, né, gente? Rosa. A gente vai pintar aqui amarela, vermelha. Toda cor. Ó, preenchi aqui. Ó, preencho bem. E agora, gente, primeira profundidade. Primeira profundidade. Gente, as aulas aqui, gente, ela vai estar... Vai ser dia de semana, dia de... Aliás, dia de sábado e domingo, ou como hoje é sábado, amanhã é domingo. Foi um pouquinho mais cedo, tá? Amanhã vai ser esse mesmo horário. Às 17 horas, que é às 5 da tarde, né? Porém, no dia de semana, vai ser mais tarde um pouco. Vai ser às 19 horas, que é às 7 horas. Porque o pessoal trabalha, né? E chega um pouco tarde do serviço. E eu não quero que ninguém perca essas aulas, tá bom? Ó, vamos lá. Gente, como vocês podem ver aqui no risco, e é bom ter o risco pra vocês entenderem, que eu quero tirar dúvida por dúvida de vocês, ó. Essa parte da boca dela, aqui eu já marco. Quem tem apostila sabe que já vem marcado. Essa boca aqui, gente, é a profundidade. Né, ó. Profundidade. Aqui nela é uma camada de pétala. Aqui é outra camada de pétala. Pra que haja separação de uma camada de pétala dessa para essa, eu tenho de ir aqui por baixo da linha e botar sombra. Ó, vamos lá, ó. Fazer aqui na prática agora. Peguei aqui o meu, a sombra, que eu tô usando berinjela, e venho aqui, ó, já marcar aqui a minha boca, ó. Tá vendo, ó. Eu venho marcar aqui a boca. Marquei aqui o corte da boca. Eu vou circulando, ó. Circulando até ele ir apagando um pouco. Aqui em cima, ela já vai apagando. Porque a profundidade maior é aqui, bem no pezinho da boca. Quando ela vai se distanciando aqui, ó, ela já vai meio que apagando, porque vai chegando à ponta das pétalas. Tão entendendo? Então, eu venho aqui, ó, retoca aqui, ó. Mais um pouquinho aqui, na boca mesmo. E aí, quando vai distanciando, eu vou só... Exumando um pouquinho. Entenderam? Aqui ficou mais escuro. E aqui já vai clareando. Tá? Vá circulando, gente. É melhor uva. O vinho, ele é a sombra do vermelho. Do vermelho, do púrpura, tá? Então, assim, fica melhor com uva. Ou se você pode fazer ela de vermelho, usar a sombra de vinho. Olha lá. Vamos continuar aqui. Peguei aqui o pincel. O outro pincel. Deixa eu limpar aqui. Peguei aqui a minha sombra. Lembra aqui, ó. Eu quero separar essa camada aqui dessa outra. Então, eu venho, ó. Com a sombra. E marco aqui, ó. Embaixo da linha. Embaixo da linha. Tá certo? Pego mais um pouquinho de tinta. Passei. Ó. E eu sempre sumo pra tirar um excesso da sombra. Tá certo? Pronto, gente. Agora, vamos fazer a sombra de todas essas pétalas. Com calma e paciência. Tem que fazer sombra por sombra. Onde é a sombra delas? O professor falou que é embaixo da linha. É embaixo da linha, né? O pezinho da pétala não é aqui agora, ó. Então, eu venho tinta na ponta. Gente, esse pincel tá um pouco ruim. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, eu venho aqui embaixo, ó. Por baixo. Um dos erros, pessoal, faz é porque ele pega aqui por cima. Não é por cima da linha. Eu tenho de ir aqui por baixo da linha. Tá, ó. Não é por cima. E sim por baixo, ó. Entendam? Tinta na ponta. E eu venho por baixo. E sempre dando essa essumada, ó. Tá vendo? A gente vai separando a pétala que tá embaixo da pétala que tá em cima, né? Essa é a lógica dessa sombra. É pra isso que ela serve aqui, ó. Pra separar o elemento de baixo da pétala de cima. Ó. Tá vendo? Pronto. Separamos todas as pétalas, né? Agora, a gente vem com a vida, né? Essa luz é o que vai dar a vida a nossa belezura. Ó. Pego aqui. Rosa candy, né? Eu tô com rosa candy. Ó. E eu venho clareando. Joga excesso para dentro. E vou subindo, ó. Peguei aqui, ó. Clareei. Tinta na ponta. Esse excesso, eu quero ele. Eu preciso desse excesso. Ó. Tinta aqui na ponta. Eu venho agora fazer essa boca dela. A primeira boca dela aqui de cima, né? Distante desse copo. Então, eu venho fazendo vírgulas. Tinta na ponta, ó. Metade para um lado. E metade para o outro. Limpo o pincel no pano e volto a usar esse excesso, ó. Eu tenho de tirar aqui, ó. Esse excesso. Tá, ó. Dou aquela limpada. Tá vendo aí, gente? Separamos a parte daqui dessa outra parte. Com o quê? Com essa sombra, né? Aqui tem a luz da boca que também não bate na sombra. E aí a gente vem. Chego perto da minha sombra e jogo pétala. Venho aqui, ó. E jogo pétala. O excesso eu puxo sempre para dentro. Já volto aqui do outro lado, ó. Para ficar igual. Tinta na ponta. Eu venho e jogo aqui, ó. Para dentro. Cuidado para não descer demais essa pétala, tá, gente? Puxar para a boca. Tem que ter cuidado para não descer demais. Ó. Ela tem um limite, tá? Tá vendo? E aqui a pétala principal da boca que também eu não vou com ela até embaixo. Gente, tá vendo como é fácil, né? Durante esse mini curso, gente, eu tenho certeza que vocês vão tirar todas as dúvidas da... da... Lembrando que é gratuito, tá? Quem quiser tem a apostila. Né? Quem quiser, gente. Pelo amor de Deus. É quem quiser aí comprar, né? Vai também estar ajudando aqui a página. Vai estar me ajudando. Até porque é o ganha-pão do professor aqui. Ó. E eu venho aqui, gente, ó. Só fazendo vírgulas, ó. Faz vírgulas aí, ó. Uma para um lado. Uma mais abaixo. Tá, ó. Na sequência de altura. E venho aqui, faço mais uma. Esse excesso aqui também é bom você tirar um pouco, ó. Tá vendo, ó. Tiro aqui um pouquinho do excesso. Para limpar. Fica uma pintura mais limpa. Olha aí. Que linda já está ficando. Tá vendo, gente? Uma rosa grande, imponente e simples. Agora só faltou aqui. Esse tecido é o oxford. Tá? Esse é o oxford. Não está dando para ver o zap. Deixa eu botar aqui só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui, gente. Um pouquinho, tá, ó. Tá, enquanto a gente faz. Olha lá. É oito, dois. Deixa eu colocar aqui para a gente já finalizar ela com a ajuda do papai do céu. Ó. Vou colocar aqui só um pouquinho, tá? Enquanto a gente faz. Deixa eu ver aqui. Ó. Oito, dois é o DDD de Alagoas. Tira um print, tá, gente? É. Nove, oito, sete, meia, quatro. Onze, quarenta e cinco. Gente, agora a gente preenche aqui, ó. O copo. O rosa, sim, vai ter mais difícil, né? Vocês viram que na apostila, ó, vai ter essa aqui, gente, que eu estou louco, porque amanhã a gente pinta ela, tá? Deixa eu pegar ela aqui para vocês... Eu sei que é que vocês querem que eu faça. Ó, vamos pintar essa amanhã de vermelhona, né, ó. Olha que linda. Tá? Porque amanhã a gente pinta ela. Posso fazer essa rosa em MDF com a tinta PVA? Pode, sim. Pode. Pode. Com certeza. Fica linda. Pode fazer na tela, né? Pode fazer em tudo. Ó, preenchi. E aí, gente, né? Como já tem sombra, ó, a gente já tem sombra embaixo e já tem sombra em cima. Então, aqui não vai mais sombra. Eu pego aqui a luz e aí eu venho, ó, fazer mais esse corte, ó. E eu venho tirando aqui o excesso. Tá? Vou contornando tinta na ponta. Obrigado, gente. Vocês não sabem o quanto vocês ajudam, tá? E não percam as aulas. Vai ficar postada lá no YouTube, no canal Pintando com Alegria, que é o meu canal. Ó, tá vendo, gente? Eu venho em cima e venho aqui embaixo do copo, ó. Tiro esse excesso. Eu vou, ó, limpando. Contorno e o excesso eu venho limpando. Chego aqui, ó, com isquinha de tinta. Vou até com essa mesma. Coloco, ó. Olha que lindo, gente. Vocês gostaram? Obrigado, gente. Gente, como eu disse a vocês, hoje eu foquei na rosa. Aprenderam bastante? Aprenderam, né? Eu fiz uma folha e a gente focou na rosa. Amanhã a gente vai pintar essa. Né? Amanhã é domingão. Vamos brincar com essa aqui. Com botão. Ela tem botão. Tem muita coisa. Tá bom? Olha aí. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, gente. Deus abençoe aí a todos vocês. Tá? Fica aí na paz de Deus. Quem quiser adquirir ela, chama no zap. Tá bom? Tenham um final de semana abençoado. A aula vai ficar postada agora lá no meu canal. Então, se você perdeu a aula aqui, corre lá pro canal pintando com alegria. tchau. 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 Tchau.